Passamos da metade da temporada da Stalkar em 2021 e a alta competitividade tem acontecido, mas pode melhorar? Essa é a nossa discussão nesse GPS 10. Fala pessoal ligado no grande prêmio, começando mais um GPS 10, meu nome é Ana Paula Cervera e bem, hoje eu trouxe um tema bem legal de Stalkar para a gente debater aqui nesse vídeo, que é a alta competitividade que nos foi prometida em 2021 e pelo menos até a metade da temporada da Stalkar tem acontecido. Bom, eu digo isso porque recentemente eu e Lucas Couto, outro repórter do grande prêmio, nós entrevistamos Tony Canaan, que é um dos medalhões aí da Stalkar, que faz sua estreia em 2021, não teve ainda resultados expressivos, vem penando para se adaptar, mas não deixa de ser um grande nome da Stalk, né? E eu trouxe uma coisa que ele falou que vai muito a encontro do tema desse vídeo, foi o seguinte, se você olhar o grid, é impressionante o número de títulos mundiais que temos, não só nacionais. Se você pegar Rubens Barrichello, Ricardo Zonta, Felipe Massa e eu, estamos falando de 4 pilotos, desde que Ayrton morreu, que trouxeram alegria para o Brasil nos últimos 20 anos, com Hélio e Gil, que não estão no grid, mas que também marcaram, só teve a gente, e estão todos ainda ativos. Aí você adiciona outros talentos atuais da Stalkar, a gente colocou na categoria 25 Lewis Hamilton juntos, cada um bom no seu negócio e que agora competem juntos. E é muito verdade, né? O que não nos deixa mentir que são os números de 2021, que estão muito acirrados, muito parelhos, porque de 6 etapas que nós tivemos até o momento, né? Ou seja, 12 corridas, nós tivemos 9 vencedores diferentes, um número muito expressivo. Além de, claro, da classificação geral do campeonato, que eu também trouxe aqui para a gente analisar. Olha só, Daniel Serra, líder do campeonato, tem só 9 pontos de vantagem sobre Gabriel Casagrande, que é o atual vice-líder. Aí mais embaixo nós temos César Ramos e Ricardo Zonta disputando a terceira posição com apenas 6 pontos de diferença. Embaixo temos Thiago Camilo, Rubens Barrichello e Bruno Batista com 148, 147 e 138 pontos. E para fechar o top 10, Diego Nunes com 127 pontos e Ricardo Maurício e Atila Abreu com 123, que estão, ou seja, empatados. Isso mostra como foi acirrada essa primeira metade da temporada, né? Só que a gente sabe que a Stock pode, deve e precisa melhorar. Isso porque a gente também recebeu o Fernando Giulianelli há algumas semanas, que é o atual diretor executivo da Stockar, e ele nos disse quais são as competências da Vicar, que gerencia a parte, digamos, mais administrativa da Stock, e quais são as competências da CBA, que cuida dos regulamentos técnicos e também da parte desportiva. E é justamente nessa parte desportiva que eu quero discutir, porque são as punições, as chamadas e já conhecidas, punições tardias da Stockar. Um exemplo que eu trago aqui é Lucas Foreste, que ganhou a terceira etapa do Velocità, horas depois essa vitória foi tomada por Rubens Barrichello porque o Foreste foi punido, e quase três meses depois essa vitória foi devolvida para o Foreste depois que ele entrou com o recurso. Lógico que é um tema delicado, é um tema sensível, é um tema que precisa ser pensado, só que a atenção que a Stock tanto quer dos fãs, tanto quer fidelizar mais fãs, a atenção do público precisa estar somente na pista, porque o que acontece na pista é muito interessante, é muito positivo. E justamente falando sobre isso, o que acontece com a Stock, o que os pilotos e as equipes fazem, é muito legal e dá mais brilho para a Stock. A gente teve a primeira etapa em Goiânia lá, que foi uma confusão, os pilotos ainda estavam entendendo o regulamento de 2021, mas depois a cada etapa, isso foi melhorando. Além disso, a gente também tem a Guerra das Montadoras, Toyota e Chevrolet, que se tornam muito interessantes, porque também é muito parelha, e claro, os pilotos mais jovens, colocando aí os mais velhos para correr de alguma forma, porque eles estão muito bem nessa temporada também. Juntando tudo isso, o conjunto da obra a estocar, é sim a maior categoria do automobilismo brasileiro, e pode ser ainda maior, pode ainda ter mais brilho, e se cuidar desses pontos mais sensíveis, pode sim dar mais emoção para o público, que aqui no Brasil, pelo menos, ainda se encontra longe das arquibancadas, né? Mas é isso, me diz aqui o que você achou dessa primeira metade da temporada da Stock Car, o que, na sua opinião, precisa ser melhorado, precisa ser revisto. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, não deixe de comentar, curtir, compartilhar com os amigos, siga o Grande Prêmio em todas as redes sociais que estamos, e é isso, espero que você tenha gostado, te vejo numa próxima, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti